Música Videotapas Mais um vídeo e estamos começando cumprimentando a vocês que são os nossos assinantes aqui do canal Cine e Bobagens e Videotapas E para você que ainda não é nosso assinante, o que você está esperando? O link está aqui do meu lado, bem facinho, facinho para você Clique, inscreva-se e acompanhe todas as semanas as nossas críticas, nossas opiniões e nossos pitacos sobre cinema Mas hoje, na verdade, pessoal, eu estou aqui nesse vídeo apenas para dar uma dica para vocês Quem curtiu o filme Um Lugar, chamado Notting Hill que foi gravado, em verdade, na Inglaterra no ano de 1998 e exibido aqui no Brasil um ano depois lembra-se que foi o filme que definitivamente elevou Julia Roberts para o estrelato em Hollywood A minha dica vai justamente para um outro canal o canal Fato Notícias, a qual também eu sou responsável E eu estou trazendo para vocês lá no canal Fato Notícias Uma reportagem que eu gravei exatamente lá no bairro de Notting Hill mostrando como eram os cenários, como está hoje o bairro de Notting Hill e como é a febre do filme Um Lugar, chamado Notting Hill, até hoje naquela região Vale a pena conferir, o link está facinho, facinho, aparecendo aqui embaixo Clique, você que é fã do filme, que quer saber mais curiosidades saber como encontram-se hoje as locações que foram usadas para o filme está lá no canal Fato Notícias É isso aí então, pessoal Vamos então viajar para a Inglaterra? Só clicar aqui, ó Vamos para lá, para as locações do filme Um Lugar, chamado Notting Hill Vamos lá, vamos lá